Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerik e hoje a gente vai trazer mais uma redublagem do Pabolo. Esse aqui vai ser o Redublagens Rápidas Parte 2, então bora lá. E aí negada, antes de começar o vídeo tem um recadão shibatami do jogo God of War Chips que tá patrocinando esse vídeo. Se tu procura um jogo de guerra com explosões, adrenalina e estratégia, compadre, esse é o World of War Chips. Um jogo de guerra naval onde tu controla os incríveis navios das grandes guerras mundiais, viu? São mais de 300 navios altamente detalhados na lista. O jogo possui efeito climático, tu pode personalizar teus navios de guerra, fazer o pre-grade dos barcos e missões novas toda hora. Existe um bocado de classe no jogo, viu? Contra-torpedeiro, cruzadores, porta-aviões, encoraçado. E não é só isso não, viu? Em breve o jogo vai ter também a Submarino. O jogo é pra PC e é totalmente gratuito, ó. Então baixa agora, compadre, link tá aqui na descrição, ó. Se tu utilizar o meu código promocional, ó, Battlestation 2020, ao se registrar pelo link, ó, tu vai ganhar 250 dobrões, 3 dias de conta premium e o barco USS Charleston e mais uma vaga no porto. Tá bom pra tu? É, não vai ganhar mais o... O... Aquele navio, ó. Ah, aquele navio lá. Tá isso, negado, arrecadãozão dado aí, menino. Vamos pra redublar. Ah, meu filho, meu filho sabe me dizer, se aquele ônibus que vem ali, ó, se aquele ônibus que vem ali, ele passa na faculdade? Se ele tirar nota boa, ele passa. Ei, macho, o pessoal do clã tá dizendo que eu pareço o Tom Cruise. Só se for o Tom Cruise, credo. Onde vocês devem se sacrificar e destruir esse Anel do Poder? Tá. Eu queimo o Anel. Quer dizer que tu queima o Anel, é? Aí vamos ali, pra detrás das noitas. Pai, o senhor queria um menino ou eu queria uma menina? Eu só queria meter. A maior verdade já dita da humanidade. Por que está se tremendo? Por que está tão tenso? Tô com a coceira, mano. Na cabeça da pôr, mano. Deixa eu coçar. Jack, você me ama? Você me ama. Shhh, shkato. Me dá, patinha. Nossa. Eu quero que esse navio afunde. Se eu não te amo, porra. Meu pai, minha namorada me largou. O que é que eu faço? Eu sei lá. Eu nunca traí ela. Porque mulher que faz anel não merece ser traída, não é? É. Curo não segura nem bosta. Vai segurar macho. Eu tô sofrendo demais. Acho que vou fazer terapia. É? Eu conheço uma terapia boa aqui só. É. É terapia cheia de louço pra tu lavar. Malo de velho. Ei, mano. O pessoal do clã tá dizendo que eu pareço o Keanu Reeves. Só se for o Keanu Reeves. Nossa. Ó. Ô lindinho do pai. Tá aqui ó. O teu comer tá botado ó. Mas eu botei o feijão por cima do arroz. Tem algum problema? Tem marinho? Mano, eu não entendo. As pessoas ficam com raio de feijão por cima do arroz. É melhor feijão por cima do arroz do que ele por baixo. Nossa, eu acho horrível feijão por baixo do arroz. Primeira vez que te vi, eu olhei pra você. Depois que eu olhei pra você, eu consegui enxergar que tinha te visto correndo parada ali no banco de pedra feito de madeira. Naquele dia frio de 45 graus, onde o sol iluminava a parede da noite, eu tive que te ver agora, porque a minha saudade por tu é igual a minha mãe. Bate em mim do nada. Mas eu preciso no favorção teu. É que a Katsuki tá atrás do meu pênis. Eu posso esconder ele, hein, tu? Ai, é? Pai, eu sou feio. Tu não é feio, não. Mas não me chama de pai em público, não. Vai lá, bebê monstro. Aqui, meu chapa. Meu plano pra expandir os negócios da nossa família. Além das corridas de jumento e a tabacaria, que tal uma fábrica de linguiça? É muito simples. Você pega uma vaca, coloca na máquina e sai uma linguiça. Mas imagina se a gente fizesse o contrário. A gente pode colocar uma linguiça na máquina pra sair um jumento. O que que tu acha? Único lugar que você coloca uma linguiça e sai um jumento é no prequito da tua mãe, filho de rapariga burro. É, meu filho, eu tenho que sair dessa vida. E eu desfalar o boneco. O que que eu tô fazendo da minha vida? E a décima quarta só hoje. Mas é muita mulher gostosa nessa vila. Tem como não. Tu é doido, hein? Foda-se, meu filho. Momentos depois, né? Momentos depois. Agora é mais uma rodada. Agora é pensando na sua. Ei, Totosa, chega aí. Tá bem. Escorro tá melhorando, viu? Tá sabendo aí que eu tô solteiro? Tá solteiro? Então se acostume, viu? Tô afim de beijar uma boca quente, ó. Tá. Eu beijo a do fogão. Ei, Riuzaki. Quanto vai pescar. Tu leva vara e minhoca? É, eu levo sim. Ai, ele fez isso de novo, velho. Na outra duplagem ele fez isso várias vezes, velho. Leva vara e minhoca. E aí? Tudo só filé, meu caralho? Oxo. E, Gabiru, fala agora, é. A gente só fala, não. A gente canta também. A minha mão é bem grande, o meu palmo também tem mulher curiosa que quer de prazer. Uma se esmaiar, outra da risada é tanta gargalhada que não sei porquê. Tem delas que adora, a outra ignora, até a velha aurora me pediu pra ver. Se prepare, mulher, pra não me esmaiar o tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo, o tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo, a minha filha, o que eu não quero desmaiar. Rapaz, que é besta. Cês querem comer chubinho? E aí, macho. O pessoal do clã tá dizendo que eu pareço o Jason Momoa. Só se for o Jason Momoa do jumento. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo, o tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Então é isso, negada. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Conheça a loja eventual do canal, babolistory.com.br. Todos os links estão aqui na descrição. Então é isso. Obrigado por assistir. E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Tem um cara de quem deu dislike? Cara de quem deu dislike nesse vídeo? Tem não. E agora eu tenho? Agora eu acho que eu me apaixonei, viu? Foi? Foi! Mano, o vídeo do pavolo é muito... A piada é pesada, mas eu curto esse tipo de piada. Eu acho bem engraçado. E eu sei que se você também tá vendo esse vídeo, você também curte esse tipo de piada. Muito obrigado a todo mundo que tem se inscrevendo no meu canal, que tem deixado o like, que tem comentado. Muito obrigado, muito obrigado. Realmente, a gente já tá quase chegando a 100 inscritos. Olha aí, né? Um videozinho. Pra quem tinha 28 aí, já estamos chegando a 100. Muito obrigado de coração. Bora chegar a 100 pelo menos? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.